Encontro Casual Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuio FM. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado deste final de semana, eu vou pedir para você compartilhar e se inscrever em nosso canal para levar mais longe as histórias que a gente conta aqui e fortalecer o conteúdo da Unijuio FM. Dito isso, vou conversar a partir de agora com ele, que é turismólogo e professor do curso de Gastronomia da Unijuio, professor Vanilson Pereira Silveira. Seja bem-vindo, tudo bem, professor? Tudo bem, inicialmente obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade estar falando de questões tão interessantes relacionadas até mesmo à minha área de formação. Professor, antes da gente falar do turismo e tudo que envolve aqui a própria cidade, juiz sua vinda para cá, eu queria que a gente fosse lá para São Cepé, que é a sua terra natal, para contar um pouquinho de como é que era o Vanilson, pequeno ainda já tinha uma decisão que era para essa área de explorar a relação com as pessoas, com o público. A própria perspectiva do turismo, você já tinha traços disso na personalidade? Então, eu sou natural de São Cepé, como eu mencionei, nasci, vivi na cidade até os 18 anos, no interior de São Cepé. Então, os interiores sempre foram pontos que me chamaram a atenção. E lá em São Cepé, quando acabou o ensino médio, a gente acaba buscando outras perspectivas de vida e também outras experiências. Então, eu fui para Santa Maria. Essa proposta de trabalhar com turismo não surgiu de imediato. A ideia inicial era a área da comunicação, publicidade e propaganda. Mas, enfim, como o vestibular naquela época era muito concorrido, eu acabei entrando no curso de turismo. E eu disse, bom, já que eu entrei, agora a gente já iniciou uma caminhada, a gente precisa finalizar. Então, se deu, acabei a graduação e foi aí que as coisas começaram a acontecer. Após o término, eu ingressei no mercado de trabalho, trabalhando no ramo de agências de viagens, na CVC Viagens em Santa Maria. E ali eu permaneci dois anos em Santa Maria. A família tinha, assim, esse hábito de viajar, conhecer outros lugares? Ou era mais lá mesmo em São Cepé? Era mais no interior. Mais no interior. As dinâmicas sempre se deram no interior, assim, em relação aos passeios que existiam. Até mesmo essa... Mas esse olhar em relação aos lugares, eu sempre tive um olhar curioso em relação aos espaços. Já estava lá, né? É, já estava, né? Se tinha um embrião ali, de alguma forma. Então, sempre tive essa curiosidade de conhecer os espaços e entendê-los, né? Da onde, o que são, né? Como se formaram. Então, acredito que isso tenha contribuído de alguma forma para... Quando se tem, assim, uma vivência maior e olhando alguns convidados e convidadas que passaram por aqui, quando não se tem a certeza ainda, né? Da graduação que se quer fazer, muitas vezes se troca no meio do caminho. Chegou a passar, em algum momento, trocar de área, professor, assim? Já que não era exatamente essa a área que o senhor queria... Esse é um dos dilemas, na verdade, do pessoal que acaba saindo do ensino médio, né? Que profissão seguir. E é um discurso que eu tenho muito, até mesmo pelas minhas passagens dentro de algumas instituições, né? No Instituto Federal Farroupilho, então, trabalhei com o pessoal de ensino médio. E essas inquietações sempre fizeram parte, né? Então, o pessoal sempre perguntava, olha, o que eu vou ser... E eu sempre disse, não precisa seguir aquela profissão até o fim, né? E no turismo, a gente sabe que ali é uma área multidisciplinar. Você precisa das outras áreas e pode também transitar pelas outras áreas, pelo direito, né? Pela gastronomia, pela arquitetura. Pelas artes, né? Pelas artes, então ele permite isso. E acredito que as outras áreas também. E, né? Em 2024, é cada vez mais comum as pessoas terem outras graduações e avançarem em outras linhas, né? De gosto, muitas vezes. Que no início a gente não sabe ainda o que vai ser futuramente, né? Em relação ao que a gente quer, se vai dar certo ou não. Mas é normal hoje em dia se ter, né? Duas ou três graduações em relação a isso, para fazer realmente o que gosta. E eu penso que tudo é complementar, né? Não é necessário que a gente siga um único caminho, mas que a gente complemente esses caminhos também com outras possibilidades, né? É aquela pergunta, né? O que vai ser quando crescer agora vai mudar, né? São várias coisas que vai se ser quando crescer, né? E é possível, e é possível, né? Essa perspectiva de se trabalhar só com uma vertente no decorrer da tua vida, ela é válida e está tudo certo para quem segue. Mas a gente sabe que as gerações, elas vêm mudando, né? E que essa possibilidade de complementar áreas, ela é cada vez mais evidente. Tanto no mercado de trabalho, quanto, enfim, na vida das pessoas, né? Que buscam fazer outras coisas além daquilo que talvez a primeira formação foi obtida ali. Agora, professor, o senhor mesmo seguiu outras áreas dentro do turismo que são complementares, como o senhor disse, né? Dentro dessas áreas, o audiovisual é a preferida, digamos assim? Até porque se aproxima mais da sua área lá inicial, né? A propaganda, enfim. Isso, na verdade, cada pesquisador, né? Como também eu tenho essa vertente de pesquisador e acadêmica, cada pesquisador acaba seguindo uma linha. Então, tem colegas que trabalham com a linha da gastronomia, da arquitetura, do direito. E eu fui para a vertente do audiovisual. A perspectiva de trabalhar com o audiovisual, como eu mencionei, ela surgiu lá na Serra Gaúcha, né? Tendo em vista a minha experiência com o município de Garibaldi. Então, era um município que, de certa forma, se tinha uma série de ações relacionadas ao turismo, mas que buscava diversificar, né? Trazer um diferencial dos outros municípios ali, de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, até mesmo de Caxias do Sul. E o diferencial foi o audiovisual, né? Eles implantaram, em 2015, a Garibaldi Filme Commission, né? Para quem não conhece, essas Filmes Commission são os escritórios de apoio à produção audiovisual. Eles fazem a captação e prestam apoio logístico operacional para o desenvolvimento desses projetos. Então, o Garibaldi começou a se diferenciar já só no fato de ter uma Filme Commission, que foi o mesmo processo de Bento, né? Que foi a primeira criada no Estado. Então, de certa forma, ali começou um embrião de alguma coisa que poderia desenvolver também em relação ao turismo. E, recentemente, em 2018, eles inauguraram a Rota Garibaldi, uma cidade de cinema, que é uma rota que contempla 15 lugares que serviram de base para produções audiovisuais. E Garibaldi ainda segue sendo cenário de produções audiovisuais, principalmente em relação ao centro histórico. Ali tem um centro histórico preservado, que geralmente é procurado para produções de época, enfim. E foi essa experiência que me fez, lá em 2015, seguir essa linha do audiovisual, né? Trabalhando com turismo cinematográfico. E para aprofundar agora no doutorado com as Filmes Commissions. Pois é. Agora, professor, já se tem essa compreensão do quanto o audiovisual pode ser importante para alavancar regiões inteiras, né? Seja através mesmo da sua complementação de área? Na verdade, sempre se teve, né? A forma como é trabalhada, que não é a correta, né? A gente pode se dizer que, desde sempre, o audiovisual, né? A gente pode... é muito amplo quando a gente fala de audiovisual, né? Se nós formos pegar as novelas, desde o início elas servem para promover os lugares, né? Muitos lugares se tornaram atrativos turísticos devido às novelas. Eu lembro da Serra, o Quatrilho, novelas... O Quatrilho... Esperança... Esperança, a gente tem o caso de Pelotas também, com a Charqueada São João, né? A Casa das Sete Mulheres. Então, sempre o audiovisual, de alguma forma, contribuiu. Só que a forma que está sendo pensada hoje é uma forma mais operacional, no sentido, né? Se temos uma divulgação, de que forma nós vamos tratar essa divulgação? Isso vai muito da gestão local, né? Da gestão local que se pretende ou não, né? O que ele quer com essa visibilidade? O que eu também observo, Douglas, é que muitos municípios acabam sendo sede de produções audiovisuais, mas não se avançam na questão de potencializar essa visibilidade. E essa visibilidade a gente tem que tentar entender que é um canal de marketing contínuo. Porque as produções vão seguir sendo reproduzidas, enfim, no streaming, vão virar DVD, que hoje já não é muito comum, né? Mas, enfim, são várias possibilidades que no decorrer do tempo. Tem autores que falam que as produções não vão envelhecer. Os lugares vão ficar ali e as pessoas, se tiverem interesse, vão visitar. Mas essa forma de articular o audiovisual com o turismo dentro, por exemplo, do segmento do turismo, ainda é muito recente. Em 2015, quando eu iniciei as pesquisas, e aqui eu sempre falo isso, que teve muita resistência em relação à academia, né? Academicamente falando, teve muita resistência sobre a pesquisa que eu queria desenvolver. Porque a ideia inicial era a gente trabalhar com a Hollywood Nordestina, que fica na região de Cabaceiras, que é lá na Paraíba, que é conhecida como a Hollywood Nordestina, né? Então, foi onde foi realizado o filme, o filme não, o Ministério onde nasciam os fortes. Nós temos também o filme O Alto da Compadecida. Foi realizado lá. A ideia inicial era se trabalhar lá. Mas, enfim, eu disse, não, vou direcionar para o Rio Grande do Sul, que é o locus de análise. Então, por isso que também surgiu Garibaldi, porque também estava nesse movimento. Eu disse, não, vamos ter um olhar sobre Garibaldi em relação a isso. Mas essa resistência, hoje em dia, se fala muito. Pois é, se fala muito mais, né? Se fala muito mais. Tanto é que se tem uma nomenclatura pelo Ministério do Turismo, em relação ao turismo cinematográfico. Eu trabalho com a perspectiva de turismo audiovisual, que é algo muito mais amplo, contemplando, enfim, não somente minisséries, filmes, mas também contemplando comerciais de TV e outros produtos audiovisuais que surgem a partir de uma produção. Então, mas se teve uma certa resistência. Hoje em dia é muito comum se falar. Até eu brinco com a minha orientadora, que é a professora Maria Luíza Cardinari Batista, que ela também se teve muito resistente em relação a isso, né? Até ela tinha resistência. Mas ela sempre acreditou na ideia de que, olha, é um trabalho que você quer realizar, corre atrás. E é isso que também eu trago para os alunos em sala de aula. Porque muitas vezes o que acontece é que eles desacreditam do próprio potencial. Na minha trajetória, numa sala de aula, ela é muito complexa, uma sala de aula. Você consegue observar os vários potenciais. E que, de certa forma, o dia a dia acaba te intimidando em relação a algumas ações. Eu sempre disse, olha, pessoal, vocês têm um potencial, acreditem na ideia de vocês, corram atrás. Não é um papo assim, ah, motivacional. Mas é algo que realmente é necessário. Se a gente não acreditar naquilo que faz, né? Então, não vai dar muito certo. Provavelmente não. Agora, professor, dá para dizer que Garibaldi é um case de sucesso, né? Dentro da Serra Gaúcha, sim. Dentro da Serra Gaúcha, Garibaldi é um case de sucesso. É um dos poucos municípios, né? Aqui no estado a gente tem oito filmes comícios. E é um, se não o único, um dos poucos. Porque Gramado já teve esse movimento de se trabalhar com uma rota, como tu bem mencionou em relação ao filme com a trilha, mas eu acredito que até onde eu consegui avançar nas pesquisas, Gramado não... Enfim, a rota acabou se perdendo, né? Mas Garibaldi aposta no potencial do audiovisual, né? Então, a gente considera, dentro das pesquisas, que Garibaldi, sim. Assim como a Hollywood nordestina, lá no Nordeste, é um case aqui no Sul. A gente tem a questão de Garibaldi. Eu considero que sim. Ainda bem que temos. Professor, chegou aquele momento de escolha musical do nosso convidado. Certo. O que o senhor preparou para a gente, as duas primeiras do programa? Bom, as duas primeiras seria The Killers, uma. E depois, The Killers, que são duas músicas, eu acho que retratam um pouquinho da minha adolescência, essa efervescência em relação às novas descobertas. Então, são músicas que fazem parte da minha playlist, né? Até foi um desafio, né? Ah, é a parte mais difícil do programa. A parte mais difícil foi essa, né? Da escolha das músicas, porque... Definir você numa música, por exemplo. Então, eu acho que vai muito do momento, do estado de espírito. E só seis, né, professor? E só seis músicas. Então, mas, enfim, vamos iniciar. Vamos iniciar, sim. É o nosso convidado, o turismólogo, professor do curso de gastronomia da Unigir, professor Vanilson Pereira Silveira, que está conosco. Já aproveite, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo. A gente vai fazer um lanchinho aqui da Sabor da Praça e depois voltamos com mais música e, claro, bate-papo no Encontro Casual. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui no YouTube e nas ondas do rádio com o Encontro Casual, recebendo turismólogo e professor aqui da Unigir, professor do curso de gastronomia, professor Vanilson. Professor, vamos falar um pouquinho, antes ainda da sua chegada aqui, né? Esse olhar de turismo, né? O senhor teve em Garibaldi outras experiências. O turismo já também está um pouco mais desmistificado. Ele é tratado também como um gerador de desenvolvimento? E quando eu digo gerador de desenvolvimento, não apenas por autoridades, mas pelas comunidades que podem se beneficiar desse desenvolvimento? É certo. Ainda se tem uma certa resistência em relação ao turismo em alguns lugares, né? Porque, de certa forma, como tu bem falou, ele é um fator, é um recurso que é utilizado como forma de desenvolvimento econômico, social e cultural dos destinos. Mas isso vai muito, como eu mencionei, de acordo com a gestão, né? Do olhar da gestão sobre o turismo e sobre a atividade turística e sobre o potencial da região. O que se verifica, se nós formos direcionar o olhar para o poder público, né? O que o poder público está fazendo dentro de cada município, por exemplo? Se tem um cargo de turismólogo, de repente, para pensar essas ações, de que forma está sendo tratado? E aí entra o papel da comunidade. Muitas vezes a comunidade não despertou ainda para o turismo e para essas ações. E aí entra essa questão do poder público ser um agente também que fomenta o turismo, porque ele dá, de certa forma, a base para que algumas coisas aconteçam, na verdade. A gente tem a questão da sinalização, dos acessos, então tudo isso perpassa uma gestão pública. Algumas, se nós formos direcionar o outro olhar para o poder privado, algumas ações elas já são colocadas em práticas, mas são ações isoladas. Então, o que se dá para perceber de acordo com o destino é isso, né? Se tem alguém capaz de fazer essa gestão, que entra o cargo de turismólogo aqui dentro das funções e atribuições do profissional, é fazer essa gestão da atividade turística em determinado destino, as coisas acabam sendo ações isoladas, né? Mas, muitas vezes, o poder privado acaba tomando a frente em relação a algumas ações, mas acaba sendo desarticulada do poder público. Então, por isso que, novamente, eu falo, é necessário que a gente trabalhe comunidade, poder público e privado, esse tripé. A comunidade, muitas vezes, ela desconhece o próprio potencial. Isso é fato, né? Então, às vezes, se nós formos direcionar o olhar para Ijuí, Ijuí tem um potencial enorme. Isso eu falo com base, e aí eu retomo novamente a minha fala em relação à bagagem. Cada um tem uma bagagem, o que é super válida, mas dentro dos espaços que eu percorri, eu consigo observar que Ijuí tem um potencial enorme. Por exemplo, se nós formos tratar da estação férrea daqui do município, e aí eu faço um paralelo com Garibaldi, Garibaldi não tem um terço da estação férrea que Ijuí tem. E se tem os vagões... Só que a valorização é completamente diferente. E tem muitas pessoas, na verdade, que viajam, por exemplo, de Ijuí para conhecer a Serra Gaúcha, visitar Garibaldi e visitar a estação férrea. Então, se torna um pouco contraditório em relação a isso. Mas aí entra essa questão de despertar o olhar, de ter alguém, um profissional da área, para tratar sobre esses assuntos. Às vezes, o processo é lento, e aí a gente começa com a base, que é a educação, que são as crianças e, muitas vezes, os adultos. Porque ainda se tem essa questão também de fazer turismo. Isso eu escutei muito durante a minha graduação, que fazer turismo é viajar. Pode-se ter a ideia que o turismólogo, em formação, é o que menos viaja. Porque, geralmente, ele está envolvido com outras questões. Ele fica ali. Isso, ele acaba cuidando de outros aspectos em relação à sua formação, e a viagem acaba sendo uma viagem técnica. Sempre, no processo, na maioria das vezes, no processo de construção do conhecimento em relação à formação de turismo, o nosso olhar é sempre técnico. Então, a gente percorre os espaços, muitas vezes, até nas minhas visitas, a gente deixa de ser um pouco turista, porque o nosso olhar é sempre técnico, em relação à hospitalidade do lugar, em relação aos equipamentos, em relação aos acessos. Isso dentro, se nós formos considerar o próprio turista, ele não leva muito em consideração alguns pontos, mas que, geralmente, quem é da área acaba identificando. Agora, professor, esse olhar técnico, todas as regiões têm esse potencial. Vamos falar do Rio Grande do Sul, mas em geral, todas as regiões têm algum potencial turístico. Às vezes, não é percebido, não se tem o olhar, seja técnico ou leigo, mas não se tem esse olhar, mas dá para fazer essa afirmação, que todas as regiões têm um potencial turístico. Sim, todas as regiões têm alguns recursos que permitem a ela desenvolver aspectos relacionados ao turismo. Algumas menos, outras mais. Mas, geralmente, a região sempre tem uma cachoeira, sempre tem alguma coisa relacionada ao turismo rural, que pode ser explorada através das propriedades. Sempre tem um patrimônio histórico. E aí, o patrimônio histórico, a gente pensa o quê? Bom, são prédios, são prédios, mas podem ser cemitérios também. Até a semana retrasada, tivemos uma aula em que tratamos sobre turismo cemiterial, que é algo muito comum em Buenos Aires. A Argentina muito, eu ia citar. Isso, na Argentina e em outros espaços. E aqui, em Juiz, a gente trabalha com o Alto da União também, quando eu trouxe essa perspectiva. Tem o casal lá. Isso, Romeu e Julieta, De Juiz, tem toda uma história. De que forma isso é valorizado? Então, é esse olhar, tanto da pessoa que está lá na Secretaria de Turismo, enfim, o cargo de turismólogo que está ocupando esse cargo, quanto da gestão pública em relação a isso. De que forma eu posso, de repente, é algo novo, talvez, para uma cidade do interior, é algo novo, mas é algo muito atual para outras localidades. Então, essa visita a esses espaços. Então, não é necessário só ter um prédio. Ah, minha cidade não tem prédios históricos. Mas tem outras possibilidades. Aí entra outro aspecto, a gastronomia. A gastronomia desses espaços. É possível, de repente, se criar um festival gastronômico, um circuito gastronômico? O que a cidade oferece? Todas as cidades oferecem alguma coisa. Mas a forma como é trabalhada também, ela precisa ser levada em consideração, tendo em vista essa possibilidade de se desenvolver o turismo. Pois é, agora sim, trazendo bem para o local aqui, para a Ijuí, fazendo uma analogia com o futebol, o Ijuí me parece aquele jogador promissor, que tem todas as habilidades necessárias. Está prestes a assinar um contrato com um time milionário lá da Europa, mas ainda não assinou, ainda tem que desenvolver isso. É mais ou menos por aí, professor. Tem muitos potenciais. A gastronomia, a própria história, a questão das linhas férreas, como o senhor estava falando. Mas ainda está tudo muito incipiente, na sua opinião. É essa a sua visão chegando para a Ijuí? Como é que o senhor chega em Ijuí? Ijuí, como tu bem falou, Ijuí tem um potencial enorme. É recente também, a gente tem que pontuar isso, e aqui eu quero deixar registrado, o cargo de turismólogo na Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. O senhor é o segundo? Eu sou o segundo. E aqui eu quero fazer o registro da minha colega, de profissão Bianca, que fez um trabalho excelente em relação... Grande abraço, a Bianca já foi convidada também nesse espaço aqui. Isso, e ela fez um trabalho excelente em relação a esse diagnóstico, essa inventariação turística do município, avançou em alguns aspectos, mas a gente também entende que às vezes a cidade precisa despertar. Não somente a comunidade, entra a comunidade nesse processo, mas a cidade como um todo precisa despertar. E às vezes o turismo não é o principal, a principal fonte de renda de algumas pessoas, e entra de forma complementar. E muitas vezes não entrar de forma complementar que ele acaba ficando em segundo plano. Mas Ijuí, sim, tem um potencial enorme, se tem a estação, se tem vários locais, mas a forma como está sendo trabalhado leva tempo para despertar e se olhar nas pessoas para que elas se interessem por esses espaços. Embora se tenha uma ocupação de alguns espaços, as pessoas acabam frequentando, na verdade, esses locais, mas se tem um conhecimento. A estação ferra é só a estação ferra. Não, não é só a estação ferra. Se tem uma história, se tem todo um contexto. Então, muitas vezes, o desconhecimento até o próprio lugar. Eu penso que é importantíssimo, e isso também é um discurso que eu utilizo em sala de aula. É importantíssimo a gente conhecer o lugar em que estamos, para que a gente tenha base para poder falar sobre esses lugares. Não é só passar, a gente não é só passagem. A gente acaba deixando alguma coisa e levando alguma coisa desses lugares. E que, de certa forma, as pessoas acabam desconhecendo. Mas Ijuí, sim, tem um potencial enorme, mas alguns pontos ainda precisam ser aprimorados. E aí eu retomo novamente. A gente tem um cargo recente que está sendo pensado. Ou seja, já tem um olhar da gestão, já tem. Já tem um olhar da gestão. Que é um primeiro passo. Isso. Nós temos, na verdade, o curso aqui de gastronomia, que gastronomia, turismo e cultura andam de mãos dadas, eventos também. Então, como tu falaste, tem um potencial enorme, só que esse direcionar ainda está lento em relação a algumas ações. Mas ele está acontecendo. Pois é, ele está lento mesmo, professor. Ou é nós que estamos com pressa agora, que se despertou para a questão das etnias. Tem entidades como a UET, que faz um trabalho belíssimo, fazendo a ExpoFest. Enfim, tem entidades aqui, culturais, muito fortes também. A própria FIDENE aqui, a Unijui, a Universidade, também é um agente que fomenta a cultura. Mas se tem pressa. Me parece que se tem mais pressa do que a velocidade que está andando. Tem como a gente acelerar esse processo para que esse potencial turístico, de turismo, aconteça de forma mais rápida? Acelerar o processo. Quando a gente acelera um processo, a gente corre o risco de cometer erros. Com um processo mais acelerado. Então, é necessário que algumas etapas aconteçam. Por exemplo, para a gente trabalhar com patrimônio histórico aqui do município, é necessário o tombamento de alguns prédios. E o tombamento de alguns prédios é algo bem complexo, tendo em vista a realidade que se estabelece em Juí. Se nós formos trabalhar com outras questões em relação ao turismo rural também, é se trabalhar com essas pessoas de que forma elas... Então, é dar subsídios para que o turismo aconteça. Só que, muitas vezes, ele se torna tão complexo que o processo acaba sendo mais lento, acaba se perdendo no meio. Muitas ações se têm... O começo dessas ações, mas a falta, talvez, de motivação, ela acaba influenciando essas pessoas a, talvez, não avançar em algumas questões que poderiam dar certo. Mas aí entra novamente ter um profissional que, não, vamos lá, vamos avançar. E, realmente, o processo é lento. Se nós formos considerar a nova redação do Conselho Municipal de Turismo, que foi aprovado ontem pela Câmara, eu comecei a trabalhar em novembro. Então, agora, a gente está em abril, o que está acontecendo. Então, são processos lentos, que dependem de outras pessoas. E, muitas vezes, nós temos grupos que encaram de forma diferente essa proposta do turismo. E o diálogo se torna importante. E, nesse diálogo, também se leva tempo. Por isso que, às vezes, os processos não podem ser acelerados porque se corre o risco de se perder alguma coisa no caminho. E, por isso, talvez, professor, que não se tenha esse engajamento maior da população porque ela não sente esses reflexos ainda. São incipientes, são pequenos, são ocasionais. Estou falando em relação ao turismo. Ou não, só não se percebe, mas já está acontecendo o reflexo. Estou falando em gerador de recurso mesmo. É que, como eu mencionei, Ijuí não é o turismo na cidade de Ijuí. Ele não acaba sendo o cargo-chefe da cidade. Não é o protagonista. Não é o protagonista. Ele acaba ficando com uma atividade complementar. Essa identidade turística, que você falaste muito bem, ela ainda demora tempo para ser construída. E ela é construída a partir das ações que são estabelecidas. Essas ações, elas perpassam, por exemplo, como eu mencionei, o Conselho Municipal de Turismo, ter o Fundo Municipal de Turismo, ter ações, ter o tombamento, ter uma integração entre setores, museu. Então, é muito complexo trabalhar com algumas questões. Então, às vezes, as pessoas não têm a dimensão, na verdade, do que é a atividade turística. É interessante, o pessoal, retomo a minha fala, o pessoal pensa que, muitas vezes, se trabalhar com turismo é só viajar. Não é só isso. Envolve relações. E relações são sempre complexas, de se trabalhar, de se estabelecer. Muitas vezes, as pessoas acabam tendo interesses distintos em relação à atividade. Isso, muitas vezes, acaba comprometendo o resultado final também. Mas, e Juí, aqui eu reforço, tem um potencial enorme. Nós temos a usina velha. Pois é, vamos falar dos pontos, professora. Pontos turísticos que, às vezes, meu sobrinho veio de Santa Cruz para cá e queria conhecer alguns lugares com a namorada. E ela tinha lá marcado a usina velha, que o senhor cita, a Ponte Férrea, lá do Itaú, que é outro lugar. Mas eu queria que um técnico, esse olhar técnico, quais são os pontos turísticos de Juí hoje? A gente pode considerar, sim. Talvez alguns vão ficar fora, mas, enfim, vamos considerar alguns aqui. A gente tem um centro histórico, que, de certa forma, a gente considera o centro histórico do município. Talvez é uma novidade para alguns. Nós temos a Praça da República. A gente tem que observar que ali chegavam os primeiros imigrantes. A Praça da República, nós temos a Prefeitura, o prédio da Intendência, a Avenida das Nações, que é a Rua do Comércio, que é uma avenida que traz no seu histórico algumas polêmicas, mas que, de certa forma, reforça o título de capital mundial e nacional das etnias. Nós temos a Estação Férrea, nós temos o Parque de Exposições, nós temos a própria Unijuí, que se torna um atrativo turístico, tendo em vista que muitas pessoas visitam. Então, são vários pontos espalhados pelo município. A minha proposta, nesse momento, depois da aprovação e dessa reativação em relação ao Conselho Municipal de Turismo, é trabalhar com alguns roteiros na cidade. A gente estabelecer algumas propostas, mas que esses roteiros sejam autoguiados, que as pessoas consigam fazer sem depender de guia, que elas consigam visitar esses espaços. E entra também no contexto de promoção e divulgação do município. Até nesse semestre, a gente vai fazer o lançamento do material promocional de Ijuí, que é um material também que eu tenho trabalhado nos últimos meses e que também é resquício do trabalho realizado pela antiga turismóloga Bianca, que é um guia de Ijuí, que é o material mais denso em relação às informações, que tem a proposta de ser um livro. O guia do turista, que é um guia mais enxuto, mas que traz informações como serviços turísticos, hospedagem, os pontos, os pontos de alimentação, enfim, vários serviços de urgência. Então, é um guia mais enxuto, que tem como proposta ser um guia para o turista utilizar. E o mapa de Ijuí. Então, são três materiais que, ainda nesse semestre, vão ser lançados e que, de certa forma, serve como um pontapé inicial em relação a algumas ações. Até mesmo a divulgação. Se nós formos considerar Ijuí, não tem um site que trata desses pontos. Então, são muitas questões para serem discutidas em relação a isso. Mas, de certa forma, as ações estão sendo feitas. E, muitas vezes, eu costumo dizer que acaba sendo um trabalho silencioso, porque é um trabalho que ninguém vê. Embora, muitas vezes, as reuniões, geralmente, é amanhã, tarde e noite, para definir algumas coisas. Talvez, para os moradores da Ijuí, algumas coisas são novas, e realmente são. Mas estão acontecendo. E é essa valorização que ela precisa acontecer. Muitas vezes se valoriza. E aqui tem o trabalho da UET, em relação às etnias, um trabalho fantástico. Mas é necessário também a gente pensar no todo. É necessário a gente pensar no todo, que é formado por partes. E essas partes precisam se identificar para reforçar essa identidade da Ijuí como turística. E se fala muito em polo turístico. Então, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação à linguagem que a gente utiliza para não estar criando expectativa na comunidade, nas pessoas... E se compara muito a Gramado, falando dessa projeção, que é uma projeção altíssima. É, Gramado. Demorou 30 anos para ser Gramado. Isso em 2012, quando eu me formei. Hoje já deve ser uns 50 anos. Então, mas Gramado é outra proposta, é outro lugar. Cada lugar apresenta características diferentes. Pontos diferentes. A gente tem que pensar que Gramado, de certa forma, ela foi construída para ser o que é. A gente tem um alto investimento em relação, principalmente do privado, na criação de atrativos turísticos para o município, que acabou dando certo. Mas é uma iniciativa que, de certa forma, a gestão pública abraça, mas o privado também vem acompanhando tudo isso. É sempre complicado se comparar. Eu falo isso em todas as instâncias da vida. Então, às vezes, a comparação de determinado destino turístico com outro é interessante, porque é motivacional no sentido de que olha as ações que eles estão fazendo, quero avançar também nessas ações. Mas, às vezes, também acaba desestimulando. Olha, eu nunca vou chegar. Mas eu volto a dizer, cada lugar tem uma característica diferente, tem um potencial diferente. Mas é necessário que se acredite e que se trabalhe para isso. Falando dos pontos, alguns, infelizmente, eu sei, falta recurso, enfim, sofrem, por exemplo, a usina velha, um dos, acho que, o mais latente no momento. Já se tem um trabalho de conseguir recurso para revitalizar aquela área que é tão nobre, tão bonita e está tão... Desassistida. Desassistida. Essa é a palavra, a melhor palavra. Está desassistida. Se tem algumas conversas iniciais, já foram definidas algumas ações em relação à usina, de que forma ela pode, enfim, esse processo de revitalização. Mas, quando a gente trabalha com um grande prédio, a gente sabe que a estrutura, na verdade, ela é imensa e se precisa de um investimento muito alto. Mas, sim, algumas ações já estão sendo pensadas, projetos já estão sendo colocados em prática em relação a tentar minimizar, talvez, esse desgaste que o prédio e que a própria estrutura está sofrendo com a ação do tempo. Mas, sim, se tem algumas ações, mas são conversas iniciais ainda que precisam ser aprimoradas principalmente em relação a essa captação de recursos para que realmente se revitalize esse espaço. Dentre os lugares que Juí tem, eu considero que a usina velha, sim, é algo que é primordial para o município. Representa boa parte da formação do município que se deu a partir da usina. Então, alguns pontos não podem ser perdidos tendo em vista a construção dessa identidade turística. Não é necessário que Juí vire um polo turístico, mas, enfim, que o turismo seja algo para ser trabalhado pela comunidade, principalmente pessoas que podem se beneficiar com isso. E aí a gente tem a cadeia produtiva do turismo, que a gente trabalha com o pessoal da hospedagem, o pessoal da alimentação, enfim, ele acaba gerando recurso que vai sendo disseminado pela cidade em relação aos recursos financeiros. Então, todo mundo acaba se beneficiando de alguma forma. Mas, volto a dizer, eu acredito que a comunidade precisa abraçar. E é necessário. Talvez é uma novidade, é uma novidade. Se nós formos considerar os cursos de turismo, eles surgiram no Brasil na década de 70. É recente ainda. É recente. E aí eu retomo novamente. Tem um cargo de turismólogo, uma secretaria de turismo. É algo muito recente, muito novo. Em 2012, por exemplo, quando eu terminei a graduação, era algo praticamente inexistente. A gente tinha, na maioria dos casos, os colegas migraram para o mercado de trabalho, trabalhando em agências de viagens, alguns fora do país, enfim. Mas a perspectiva de se trabalhar em prefeituras, dentro de órgãos públicos, era muito reduzida. Então, talvez, esse despertar das localidades para o turismo ainda falte em alguns municípios, mas esse despertar em relação a ter um profissional já está acontecendo. Infelizmente, está acontecendo. Ainda antes de a gente terminar esse segundo bloco, professor, outro ponto para mim que é belíssimo e tem toda uma história é a Ponte Ferreira lá do Itaí. Se tem a mesma pergunta que para a usina, se tem já pelo menos uma ideia de trabalhar aquele local de forma diferente, ampliando a potencialidade turística, até para receber pessoas, porque o fluxo de pessoas lá é muito grande, é alto, como o da usina também. E, mesmo assim, ainda não se tem nada trabalhado até o momento. No caso da Ponte, a gente trabalha também com o processo de revitalização em relação a algumas partes, mas se tem conversas iniciais. E aqui eu quero deixar pontuar que a minha atuação se deu a partir de novembro. Então, algumas coisas... É muito recente. Algumas coisas... Nós entramos novamente naquela pergunta anterior em relação a acelerar o processo. Então, o que eu tenho feito, e aqui como turismólogo da prefeitura, é definido algumas ações iniciais. E essas ações se dão a curto prazo. Então, por exemplo, essa questão do material. Então, é algo... O que você consegue fazer, a grosso modo falando, o que você consegue fazer em um curto espaço de tempo. Então, eu pensei, bom, o material promocional, um site, isso eu consigo avançar. Em relação a outros pontos, bom, esses pontos mais complexos a gente vai deixando para um segundo momento, mas sempre tendo em vista, bom, isso daqui... De executá-los. A gente vai ter que trabalhar. Algumas reuniões já têm sido feitas em relação a isso. Mas ainda são conversas iniciais. Não dá para bater o martelo e dizer que temos um projeto. Está sendo discutido ainda com outras instituições que podem contribuir. O museu, outras pessoas que também podem integrar, encorpar ainda mais esse grande corpo de gestores, de pessoas capacitadas para trabalhar com o turismo do município. Agora sim, professor, vamos com mais música aqui. Tem mais duas do seu repertório aqui para o Encontro Casual que vão ser anunciadas agora. O que a gente ouve? Papas da Língua, Viajar e Lenine, Paciência. Eu acredito que a gente tem um pouquinho mais de paciência. Eu acho que tem muito a ver com a conversa. Tem a ver com a nossa conversa. Tem a ver com a nossa conversa e até tem um trecho que fala o seguinte, o mundo gira cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Então, acho que é isso. O pessoal está muito acelerado. É, o mundo pede pressa, mas vamos lá. Tendo um pouco de paciência. É o nosso convidado do Encontro Casual. A gente vai ouvir as duas, depois volta com o bloco final aqui do programa. Estamos de volta aqui no Encontro Casual recebendo o turismólogo do município, também professor do curso de Gastronomia da Unijui, Vanilson Silveira. Professor, vamos falar da gastronomia que é outra potencialidade do município de Juiz. E agora nós temos aqui em nossa universidade um curso de gastronomia. Ainda também está muito incipiente essa questão da gastronomia como um potencial turístico do município? Como tu bem falou, aqui na Unijui a gente tem um curso recente em relação à gastronomia, às práticas. É um curso que está em processo ainda de adaptação em relação a algumas temáticas, mas é um curso que, de certa forma, resgata. Tem essa proposta de resgatar em Juiz também essa perspectiva em relação ao que é produzido aqui, tanto em termos gastronômicos como em termos de sabores e saberes. A gastronomia pode ser um atrativo turístico. É algo que a gente costuma trabalhar, sim, nas aulas. A disciplina que eu ministro é turismo e hospitalidade. Então, permeia. Eu costumo dizer que a cultura, a gastronomia e o turismo andam de mãos dadas. Então, a gastronomia pode ser um atrativo turístico. Um circuito gastronômico pode ser um atrativo. Um festival gastronômico pode ser. E é isso que, dentro da disciplina e dentro dos colegas que trabalham também no curso, a gente desenvolve essas potencialidades em relação ao despertar do olhar dos alunos, até mesmo pela sua formação. Como eles vão ser futuros, enfim, vão trabalhar no ramo da gastronomia. E é algo que eu costumo dizer também nas aulas. Pessoal, em algum momento, vocês vão se deparar com algumas questões que vocês vão ter que ter, posicionamentos em relação ao turismo, de que forma vocês podem, enfim, contribuir para o turismo da cidade de vocês. De que forma vocês podem utilizar o conhecimento que vocês têm e entra no começo da nossa fala, quando você falou em relação às formações. Não é necessário, por isso ser formado em gastronomia, que eu entenda só de gastronomia. Não, eu posso entender de turismo, eu posso ter outros saberes. E esses saberes fazem parte da minha construção. Eu, como sujeito, aqui na Unijuí, o que eu consigo observar é que os alunos, principalmente os que são da turma, eles têm um potencial enorme em relação às ações que eles desenvolvem nos próprios municípios. É importante lembrar que o curso é composto também por alunos não somente do município de Unijuí, mas de outros lugares. Então, as experiências que eles trazem em relação às vivências, a gente costuma debater nas aulas, são pontos de reflexão. eu acredito que o turismo é isso, é esse despertar, é discutir sobre de que forma eu, como futuro profissional da gastronomia, posso contribuir não somente em relação ao segmento comercial, trabalhar em um restaurante ou ter meu empreendimento, mas de que forma eu posso trabalhar e construir algo relacionado ao turismo na minha cidade. Até mesmo alguns alunos, eles possuem empreendimentos gastronômicos. e eu também costumo dizer, olha pessoal, o que é atrativo no empreendimento de vocês, de que forma o empreendimento de vocês dentro da cidade que está situada pode se tornar um atrativo. Então, são muitas reflexões, algumas novas, mas enfim, o curso, e dentro da disciplina que eu trabalho, ele tem essa perspectiva de despertar e ver as várias possibilidades que se pode trabalhar nos vários segmentos da gastronomia. Pois é, falando em possibilidades, professor, claro, em capital mundial das etnias e essa riqueza gastronômica existe também pela diversidade cultural que nos forma. Isso também já está no horizonte desses nossos alunos aqui, de explorar essa parte que ainda está muito devagar, é claro que há um trabalho da UET, mas é muito voltada lá para o momento ExpoFest, o momento da nossa feira e ainda pouco nos demais momentos do ano. A gente tem que tentar entender também que Juí é a gastronomia muito diversa em Juí, tendo em vista a formação do município e até mesmo o título que possui de Capital Mundial das Etnias. O que se tem trabalhado em sala de aula com os alunos, tanto, como eu mencionei, tanto daqui de Juí quanto de outros municípios, é a valorização do que se tem em relação à gastronomia, aos saberes e fazeres, que eu costumo dizer que alguns estão se perdendo, é necessário esse resgate. Aqui em Juí a gente tem trabalhado com a perspectiva de alguns projetos para se criar algumas ações, que ações seriam essas. De repente, um festival gastronômico, um circuito gastronômico, mas que esses restaurantes, enfim, eles pudessem trabalhar a questão das etnias dentro dos seus menus, de repente, um menu étnico, alguma coisa relacionada, mas são processos ainda, que, como eu bem mencionei, se leva tempo, porque envolve discussões. A UET já avançou em relação a alguns pontos, mas é necessário sempre esse diálogo com o poder público também, com a iniciativa privada e com a comunidade para ver até que ponto se pode avançar em relação a essas questões. Mas o potencial gastronômico de Juí tendo em vista a formação do município é fantástico. Se nós formos comparar com outros lugares, é algo realmente muito expressivo aqui no município. E que tende a crescer também com o curso, não é, professor? Tende a crescer com o curso. Eu acho que o curso tem, como eu mencionei, tem essa perspectiva de despertar o olhar, proporcionar algo teórico e prático para os alunos. Porque eu acredito que a teoria se torna muito importante, é a base, como eu costumo dizer, ela sustenta os teus argumentos. Mas a prática também. Na prática, você vai ver se realmente o que você aprendeu vai dar certo ou não. E é importante que eles consigam fazer essas conexões entre teoria e prática. E o curso traz essa perspectiva, as disciplinas, e principalmente eu falo pela disciplina que ministro, ela tem essa perspectiva de despertar o interesse dos alunos em relação à própria formação. E aqui entra também um assunto que nós discutimos no início. Não é necessário que, de repente, eu sou formado em gastronomia que eu tenho que seguir só um caminho. Eu posso buscar uma complementação, eu posso, de repente, fazer uma graduação, uma pós em turismo, eu posso diversificar. Essa diversificação é uma característica dos tempos atuais. Então, acredito que sim, o curso, ele traz essa proposta inovadora e aí entra também, como eu mencionei, que o turismo também é algo muito novo, da década de 70, e que algumas comunidades não despertaram para o turismo. É interessante observar também que o curso, sendo novo, algumas coisas acabam sendo novidades também para o próprio município. Mas o potencial da gastronomia para o turismo é fantástico. Como eu mencionei, existem alguns lugares que se tornam atrativos turísticos pela gastronomia que tem. E a gente tem, como eu mencionei, os eventos gastronômicos. E aqui eu volto a Garibaldi novamente, que eu sempre tenho uma ligação muito grande com os lugares que eu costumo percorrer. Garibaldi lançou o Garibaldi Vintage em 2014. É um evento exclusivo que acontece duas vezes ao ano na Rua Buarque de Macedo, que é um centro histórico. Nesse evento, os restaurantes acabam montando, enfim, uma estrutura na rua, as vinícolas que compõem a cidade, Peter Longo, o Garibaldi, acabam vindo também para fazer parte dessa criação de evento. E o evento, hoje em dia, recebe um número muito expressivo de visitantes no município de Garibaldi. Então, eu sempre trago, procuro trazer, na verdade, para os alunos alguns cases. E, sim, o Garibaldi Vintage em Garibaldi, ele é um case que pode ser explorado também para outros municípios. Replicado, né? Replicado. É importante a gente destacar também que as cidades, cada cidade é diferente, possui singularidades. E isso é importante, no caso de Juiz, salientar que Juiz tem uma formação histórica, uma formação étnica muito diversa. Então, de que forma ele cerçar toda essa potencialidade? Então, a gente tem um vasto campo para explorar, mas que, de certa forma, ele precisa ser organizado. E é isso também que eu acredito que o curso proporcione para os alunos, essa perspectiva de ver além do que está posto. Então, acho que isso é algo que vai sendo construído assim como foi construído em relação às prefeituras terem um cargo de turismólogo. Então, tudo que é muito recente acaba gerando uma certa, não resistência, mas, enfim, são novidades que o pessoal, aos poucos, vai assimilando. Professor, falando em vivências e perspectivas, chegou a hora do quadro existencial aqui no programa, perguntas complexas com respostas mais curtas, porque senão a gente ficaria aqui um dia inteiro falando. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos. Começando com o maior sonho atual do professor Vanilson. O maior sonho? Olha, na verdade, o que me move são alguns pontos que muitas vezes eu acabo desconhecendo, na verdade, em relação a um grande sonho é tentar, de alguma forma, dentro da minha formação, contribuir para o fortalecimento da minha área, do turismo. E aqui eu lembro que eu escutei há tempos, muito tempo atrás, um relato que me marcou muito. Ele dizia o seguinte, que o meu conhecimento não seja a minha ruína. Ele fala o seguinte, que muitas vezes você está dentro de uma universidade, você tem um doutorado, significa muito dentro do processo que você está. mas, por exemplo, se o teu avião estiver passando pela floresta amazônica e ele cair, de nada vai adiantar o teu doutorado, certo? Porque o mateiro que não tem o conhecimento que você tem, ele sabe o horário que a onça vai vir e que ela vai ter que comer. Então, assim, são essas questões. Então, acho que o meu conhecimento não seja a minha ruína, que o meu conhecimento consiga, de certa forma, despertar o interesse das pessoas em relação ao que eu faço, ou talvez dar possibilidades para elas que existem outros caminhos que elas também podem seguir. A coisa mais bonita que o professor Vanilson já viveu? A coisa mais bonita que eu já vivi? Olha, eu costumo dizer que cada dia que passa a gente acaba vivendo uma experiência diferente. não poderei enumerar, porque é muito diverso. Eu costumo dizer que no meu dia eu sou presenteado pelos lugares que eu passo. Eu acho que as coisas mais bonitas ou a coisa mais bonita que eu vivi foi isso, é passar pelos lugares, talvez, e de alguma forma contribuir e deixar algum conhecimento em relação àquilo que eu faço. Eu acho que talvez isso tenha sido na minha trajetória e no meu percurso que o mais bonito tenha acontecido. A coisa mais triste que o professor Vanilson já viveu? A coisa mais triste, talvez aqui e um lado muito pessoal, assim, não profissional, é a perda dos meus avós. Eu acredito que como as raízes sempre foram muito importantes para mim, são muito importantes. Então, eu consigo observar que eu queria mais tempo. E aí entra no contexto do tempo acelerado que a gente já mencionou. Eu acho que foi algo que realmente eu queria mais tempo para ouvir as histórias para aproveitar. A gente nunca sabe o que acontece. A gente sempre levanta e muitas vezes a gente não sabe se vai dormir no final da noite e se trabalha sempre algo que é embutido no ser humano e que faz parte que a gente sempre tem tempo. A gente sempre tem tempo e realmente a gente tem controle sobre tudo e a gente se dá conta que a gente não tem controle quando acontecem situações como essa. Então, talvez o fato de não ter convivido muito com eles. Eu acredito que as histórias sempre foram algo que me moveram na minha vida. Então, não ter convivido muito com eles talvez tenha sido uma perda muito grande. Eu acredito que na própria construção minha como pessoa. A gente sempre quer mais tempo. O que é a morte para o professor Vanilson? O que é a morte? Bom, a morte é uma passagem. Eu costumo dizer que nós, assim, no contexto do universo, é uma passagem, na verdade, que somos energia. De alguma forma, a gente é energia. Quando a gente acaba, o material acaba indo, não significa, no meu ponto de vista, que nós, enfim, morremos. A gente se transforma em outra energia e acaba indo para outro espaço que muitas vezes, enfim, cada um trabalha de uma forma diferente. Mas a morte, para mim, é uma passagem que se transforma em energia, um outro tipo de energia. E para finalizar, o que é a vida para o professor Vanilson? O que é a vida? Olha, a vida é o caos. Eu costumo dizer que o caos a gente sempre tem o lado positivo e o lado negativo do caos. E aqui eu lembro muito de uma entrevista da Glória Maria no Roda Viva. que ela mencionou que a vida é muito mais sobre não do que sim. A vida não é um mudão doce, como ela disse. E muitas vezes, e nós fomos no decorrer da nossa trajetória, sendo construídos e sendo formados para sempre ganhar, para sempre ter o sim. E muitas vezes o não acaba sendo algo que pesa muito. Eu acho que a gente tem que estar preparado para o sim, mas o não fazer parte da nossa vida. Então, eu penso que a vida é isso. É esse caos que muitas vezes, se está uma calmaria, mas muitas vezes também se está um processo que nem a gente se entende. Isso faz parte, está tudo certo, cada um trabalha de uma forma diferente, tem uma perspectiva diferente em relação a isso, mas eu penso que o caos que o caos sempre faz parte em algum momento das nossas vidas, em todas as esferas. Em todas as esferas. Professor Vanilson, quero lhe agradecer imensamente aqui ter aceitado esse convite, conversar com a gente em uma área tão importante como a sua, que eu acredito que vai ser ainda mais fundamental dentro do nosso município, pelo trabalho da Bianca que passou, pelo seu trabalho e de outras pessoas que também venham se somar a essa força que é o turismo, não só em Ijuí, mas no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, é uma potencialidade que a gente precisa explorar. Agradecer também ao senhor ter contado um pouquinho da sua trajetória e dedicar um pouquinho de tempo nesse programa e claro que além do agradecimento eu quero que o senhor anuncie as duas últimas do programa. Certo, queria agradecer também o convite, é sempre uma oportunidade de estar trazendo diferentes olhares em relação à minha trajetória, em relação ao que eu faço. Deixo aqui o meu agradecimento à professora Karina, coordenadora do curso de gastronomia. Ah, verdade, ela é grande e responsável por esse encontro casual aqui. Isso, professora Karina, os alunos do curso de gastronomia, a equipe da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, e quando eu falo uma equipe que não vou enumerar porque corre o risco que eu esqueça alguém e isso acaba gerando alguma complicação, mas enfim, eu costumo dizer que eu consigo avançar no que eu faço em muitos casos porque eu tenho pessoas que me ajudam em relação a isso. mas o meu agradecimento também à Unijuí pela oportunidade de estar trazendo a minha bagagem, as experiências que eu tenho para os alunos que eu acho que talvez isso é um diferencial em relação a algumas perspectivas não tão otimistas em relação ao que se pretende fazer. Mas enfim, é só gratidão e agradecer mesmo ao convite. E o que a gente termina ouvindo, professor? A gente vai terminar ouvindo a Adele e frejar amor para recomeçar. Para recomeçar bem mais uma semana, claro, fica o convite para você se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo e aguardar o próximo encontro casual aqui na Unijuí FM. Até lá!